Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mark e vou falar pra você agora o que a astrologia tem pra falar através do seu signo, meu ser de luz, meu ser iluminado. Eu me solto de toda informação negativa que recebi sobre mim em algum momento da minha vida. Eu deixo ir todas as críticas, agressões. Eu perdoo a mim e as pessoas com profundidade e verdade. Porque sei que o perdão é o único caminho para construir uma vida repleta de amor. Está selado, está feito, assim será. Obrigado, Senhor. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Sando, da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou das 7 às 11 da manhã. Link aqui na descrição, meu ser de luz. Mandar um abraço também para a Lenilda Santos, Glaudejane Pereira, Maria de Lourdes, Eu Amo Karaokê, Janere Santos, Deda Silva, Rosalina Maira, Maria, Cláudio Santos, Maria Santos, Daiane Salles, Geraldo Luiz, Valdete Souza, Ketiane Pelagi, Rosilda Aparecida, Tati Alves, Cláudio Barbosa. Queria mandar um abraço também para o nosso ser de luz, Luciano Santos. Para você que quer seu nome lido aqui, deixe nos comentários qual é o seu signo. Eu vou deixar um recado para você, tá bom? Rosa Maria, aquele abraço. Geisiana Araúz também, aquele abraço. Horóscopo, câncer, meu cristalzinho, meu ser de luz abençoado. Você vai acordar com muito entusiasmo, alegria, paixão pela vida. O sol na casa quarta aumentará ainda mais o seu amor pela família e o desejo de estar junto dos parentes. Dedique-se ao pessoal de casa e faça contato com outras pessoas que você tem muita afinidade. Parentes ou amigo próximo. Especialmente aqueles mais chegados que não encontra há algum tempo. Irmãos, tios, primos, ok? Se vocês não podem estar próximos fisicamente, pelo menos podem conversar por telefone e ficar por dentro do que acontece na vida um dos outros. Festas, encontros estão contraindicados, ok? Então se for ver alguém, use máscara. Nada mais impede que você estimule as parqueras por mensagens samadas de vídeo. Então, dê o primeiro passo no romance, meu ser de luz. Lua em Júpiter e Saturno. Garante-se dó generosa de união e estabilidade. Declare todo o seu amor para quem você ama. Canceriano, bora pra cima e beijar na boca, hein? Se você é de câncer, afinidade amorosa hoje com peixe, touro, sargitário, escorpião. Escorpião, sargitário, touro e peixes. Vem comigo, meu ser de luz. Canceriano, canceriana. Que sua semana seja de muita, muita abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para vocês, seus familiares. Canceriano, planos, metas e projetos saem do papel em outubro, hein? Tamo chegando, tamo chegando no segundo terço do mês, hein? Bora pra cima, bora realizar tudo o que tem que realizar. Meu ser de luz, sempre escolha ser feliz, tá bom? Fala pra você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço o Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço o meu amor, meu animal, a estimação, meu carro, minha vida, minha saúde, tudo que eu tenho. Só que você está aqui ouvindo essa leitura. Se ela tocou o seu coração, dá o joinha, curta, compartilha, se inscreva no canal, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar e destravar a sua vida, tá bom? Vem comigo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial, mapa astral por apenas R$ 24,90, boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Um mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo 43-99-64-3321 Astrólogo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Fale com mais de 60 páginas. Para, 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 para tudo você gostou. Clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma